Nicolai, como está o meu amigo Propoleta, desfrutando o Brasil, o samba, a dança? Tu deves estar tão sozinho. É verdade que podes fazer o sol nascer, tocando a guitarra? Quando penso em ti, veem-me muitas memórias à mente. Tu em cima do telhado vermelho, estendendo para o céu, pintando as nuvens cinzentas de branco, nadando nas primeiras águas de maio. O brilho da tua mãe, as gavilhadas de amor entre tu e teu irmão. Colhendo bandas de nuvens, as estrelas de âmbar douradas do dia, em uma floresta de Lapónia. Imagens de uma criação erótica de sombras descendo às três da manhã, as colinas das vozes de Estocolmo no varal, sentindo-me tão vivos, sabendo que este é o tempo. De qualquer forma, tenho que correr para alcançar a balsa. Eu ouço a música chegando. É hora de libertar este pássaro enjalado. Boas vibrações, teu amigo F. Vamos ao passo a passo. Amém.